Eu tenho que trocar, habilidade, armadura de gelade talvez, vou usar. O projétil. O dilatação temporal talvez. O dilatação temporal talvez. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Aiêêêê Aiêê Aiêê Sai, 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 sai. Vou esperar a armadura, 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 armadura Oh, essa armadura veio pra ficar, cara Não, 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 não Oh 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 oh! Caraco, vacilei! Almadura, 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 almadura. Bosta, bosta, bosta. Bosta, bosta. Bosta, bosta. Bosta. Cate! 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 E aí Cate... E aí 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 O que é isso? O que é isso? Ah meu, dava para matar. O que é isso? 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 2 3 Laser 3 3 4 3 1 3 E aí, como assim, como assim, como assim, eu não matei o correto, como assim, como assim, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Finalmente! Por mortais, eu encontro um chão no fogo. No final do abisso, terror está criado. Mais uma vez... Ai, eu ganhei! O que aconteceu? Yeah, yeah! Vamos lá. Vamos lá.